E vamos partir para o debate neste Jornal do Dia. Estão connosco representantes de vários partidos, António Mendonça Mendes do PS, Hugo Carneiro do PSD, Rui Afonso do Chega, Mário Lopes Amorim do Iniciativa Liberal. Agradecer a presença de todos. Deixe-me ouvir o Rui Afonso do Chega. Precisamente, claro que vou querer saber se houve essas indicações por parte do líder do partido, mas perceber também, na sua perspectiva e na perspectiva do Chega, se é legítimo que o Ministro das Finanças diga, porque o Governo tem precisamente a sonos de apresentar um orçamento, que não seja desvirtuado nas negociações, sendo que, e aquilo que ficamos a perceber, mais uma vez, é que o Chega não é o interlocutor preferido do Governo. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Antes de mais, quero afirmar que a notícia que foi publicada no Observador é totalmente falsa. Aliás, a indicação do Presidente do Partido é no sentido de, exatamente, garantirmos a estabilidade, máxima estabilidade do país, máxima estabilidade governativa, de termos uma postura sempre construtiva para, realmente, podermos levar a cabo, enfim, a estabilidade e a tranquilidade que o país precisa para cumprir as suas metas, que é a nível do PRR e outras metas que existem, enfim, para, no fundo, termos uma maior qualidade de vida e um maior crescimento económico. Agora, parece-me claramente que o Sr. Ministro das Finanças, com estas afirmações, acima de tudo, quis condicionar os partidos com quem têm de negociar. No fundo, é uma ameaça que está a fazer que, se, enfim, não forem de acordo com as medidas que forem propostas pela oposição para negociar para o Orçamento de Estado, que, eventualmente, avançarão para um cenário de eleições antecipadas. Nós não pensamos assim. Aliás, na primeira ronda negocial que tivemos com o Sr. Ministro das Finanças, nós colocamos exatamente quais eram as medidas que queríamos avançar, colocamos exatamente quais eram os nossos pontos mais importantes, nomeadamente a questão da continuação da dignificação das forças de segurança, a questão da dignificação dos bombeiros, da carreira dos bombeiros, a questão da luta contra a corrupção e a questão dos ex-combatentes. Portanto, acima de tudo, estamos a falar de questões que são importantes para a atualidade e para grandes franjas sociais que estão, neste momento, completamente desprotegidas e que nós achamos que continuam a ser totalmente desprotegidas. Aquilo que nós queremos, no fundo, é garantir que as nossas medidas, as nossas bandeiras, muitas medidas que estão inscritas no nosso programa eleitoral também sejam vertidas no Orçamento de Estado. Obviamente, nós não estamos aqui para levantar a mão só e, enfim, ser, digamos, favoráveis a um Orçamento de Estado unicamente feito pelo Governo. Portanto, aquilo que nós queremos é que haja uma negociação séria, construtiva. Aliás, eu próprio, nós, quando estivemos, enfim, na tal primeira ronda negocial, questionamos o Sr. Ministro das Finanças se realmente acharia que bastaria o crescimento económico previsto para realmente garantir o caminhamento orçamental das medidas que estavam a ser propostas. Ele disse que sim, portanto, que não iria adotar quaisquer medidas compensatórias. A verdade é que nós, até junho, já temos um déficit na ordem dos 2.731 milhões de euros, portanto, que é realmente significativo. E, portanto, as medidas que já foram aprovadas pelo Governo foram significativamente, têm um impacto significativamente superior às medidas que foram aprovadas pela oposição. O que Carneiro falou é em cerca de mil milhões de euros, eu rectifico, são 350 milhões de euros, enquanto as medidas que foram aprovadas pelo Governo já quantificam quase 3 mil milhões de euros em termos de impacto orçamental. Isso também não é verdade. E, portanto, o pacote, o Governo, quando avançou com o seu programa eleitoral, quando avançou com o seu programa económico, avançou com um programa económico completamente estratosférico. Isto sem contar, obviamente, e isto eu gostaria de saber, quanto é que irá custar o programa de emergência de saúde, quanto é que irá custar, enfim, outras medidas que foram adotadas e que, efetivamente, o Governo não conseguiu garantir qualquer tipo de cambiamento orçamental para as mesmas. E, portanto, aquilo que nós queremos neste momento é perceber o que é que o Governo quer fazer. Ou se realmente continuam com estas ameaças de afirmar ou são favoráveis ao nosso orçamento de Estado conforme ele está ou se realmente querem negociar de uma forma construtiva e, obviamente, que haja cedências de parte a parte. Agora, a nossa prioridade máxima será sempre a estabilidade do país, a estabilidade governativa do país e é por isso que iremos lutar. Agora, se o Governo, conforme já demonstrou, quiser optar por uma atitude muito mais, enfim, ameaçadora e de forma a condicionar já de imediato, digamos, as negociações, então já se percebe quais são realmente as reais, as reais, enfim, o que é que realmente o Governo pretende com ele. Deixa-me ouvir agora ainda o Mário Morim para avançar com ele. que ainda não teve oportunidade. E a justiça tem uma representação parlamentar diferente dos outros que as que a gente tem por todos. Rui Afonso, fez a mesma interpretação? Sim, nós entendemos que, portanto, haverá essa abertura, portanto, para negociar com os partidos e é o que faz sentido para negociar com os partidos que realmente fazem a diferença, que têm peso na balança. Não vale a pena negociar com um partido que não decide absolutamente nada em termos de aprovação. do orçamento. E, portanto, nós estamos aqui, conforme lhe disse, nós estamos disponíveis para negociar de uma forma construtiva este orçamento de Estado, obviamente, sempre salvaguardando as nossas medidas e as, digamos, e as nossas bandeiras. E se essas bandeiras não tiverem cabimento orçamental? Repare, nós neste momento, o partido, neste momento o PSD está a assumir mais duas medidas que no global implicam o impacto orçamental na ordem dos 1.500 milhões de euros com o IRS jovem e a medida do IRC. Mas o Chega e Contra é favorável? Não, não. Aquilo que nós não pomos, repare, nós não pomos qualquer obstáculo relativamente às medidas. Nós até achamos que as medidas fazem todo o sentido, nomeadamente mais a questão do IRC. Portanto, não temos dúvidas absolutamente nenhuma, embora também consideramos que a medida do IRS jovem é fundamental também para realmente podermos alavancar aqui e podermos reter talento jovem em Portugal. Só que nós estamos a pensar que estas duas medidas, só estas duas medidas, representam 1.500 milhões de euros. Portanto, não venham dizer depois que não há cabimento orçamental para incluir outras medidas. Para nós, já estamos sem tempo. Maria Murilo Lopes, se ajuda-me a perceber. E também são igualmente importantes como a questão, por exemplo, da continuação do alívio fiscal para a grande classe média, por exemplo. Mas que vocês votaram contra a proposta da ADECA, que reduzia o IRS até oitado escolar. Agora deixe-me deixar falar a mim, se não. Eu deixo. A questão de continuarmos a aumentar o suplemento das forças de segurança é que ainda é manifestamente insuficiente. A questão, por exemplo, da dignificação da profissão de bombeiro, criar um estatuto, dar-lhe uma dignidade remuneratória que não tem neste momento. A questão da luta contra a corrupção. Muito bem. Rui, já percebemos quais são as linhas vermelhas do Chega. São bandeiras que nós não podemos aplicar. Estamos sem tempo. Agradecer aos quatro a vossa presença neste Jornal do Dia. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.